32º do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.276, 2015, em segundo turno, de autoria do deputado Céline de Citrocel, que dispõe sobre a instalação de alarme de pânico do transporte coletivo de passageiros intermunicipal. Indago ao relator deputado João Leite se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, seu presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Queria parabenizar o deputado Céline de Citrocel por essa iniciativa, iniciativa moderna, importante, e, sem dúvida, trará uma segurança para os usuários do transporte coletivo de passageiros intermunicipal no estado de Minas Gerais. De autoria do deputado Céline de Citrocel, o Projeto de Lei nº 2.276 dispõe sobre a instalação de alarme de pânico nos veículos de transporte público de passageiros intermunicipal. Está aprovado no primeiro turno, na forma de substituir o nº 1, com a emenda nº 1, retorna agora o projeto a essa comissão para receber parecer. Sr. presidente, eu faço a leitura da conclusão, já que essa é uma matéria que foi já tratada nesta comissão. Em vista do aduzido, somos pela aprovação, no segundo turno, do Projeto de Lei nº 2.276, de 2015, na forma do seguinte substitutivo nº 1, ao vencido no primeiro turno. A redação do vencido dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros. Artigo 1º. É obrigatório, na forma de regulamento, a instalação dos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros de passageiros de dispositivo de segurança, que permitam o acionamento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em caso de necessidade, indicando a localização da ocorrência. Artigo 2º. O disposto no artigo 1º se aplica aos contratos de concessão e de permissão firmados e as autorizações concedidas para o transporte público intermunicipal de passageiros após o início da vigência desta lei. O Poder Executivo, ao regulamentar a lei, estabelecerá as exceções nos casos em que o botão de pânico não for recomendado. Esta lei entra em vigor seis meses após a data de sua publicação. Então, é este o meu parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Presidente, gostaria de colocar aqui uma manifestação. Primeiro, a palavra do deputado Celino Cidrocel. Primeiro, agradecer ao deputado João Leite pelo parecer favorável que ele deu em relação ao nosso projeto de lei 2.276. Eu, na condição de um dos representantes do Estado, dos trabalhadores do transporte coletivo de passageiros, sei, deputado João Leite, da importância deste projeto. Sabemos o quanto os trabalhadores do transporte motorista auxiliares de viagem, e mesmo os passageiros que usam o transporte intermunicipal, têm hoje sofrido com o número excessivo de assaltos. E o projeto de lei, presidente, deputado Sargento Rodrigo, ele propõe simplesmente dar mais condição à polícia militar para que a polícia militar possa cobrir e dar toda a segurança à nossa sociedade, com a capacidade que a polícia militar de Minas Gerais sempre teve e como ela presta um serviço relevante ao nosso povo mineiro. Por isso, agradeço muito ao deputado João Leite pelo parecer favorável. Gostaria de contar com os demais deputados também pela aprovação do parecer e aguardar para que ele possa estar já na próxima pauta de votação do plenário, para que a gente possa dar essa legislação em favor dos trabalhadores e da sociedade. São as minhas considerações, presidente. Com a palavra o nosso deputado Eli Grilo. Bom dia a todos. Bom dia. Presidente, João Leite, Celinho. Deputado, eu, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Eu não sei se estaria dentro desse contexto. No ano de 2012, 11 e 12, nós tivemos no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 136 ocorrências de assalto a ônibus. E todos, naturalmente, se tivesse esse dispositivo, teriam uma oportunidade melhor de se escapar das mãos dos bandidos. Mas, infelizmente, não teve. 136 ocorrências em dois anos. Nós desenvolvemos uma operação em 2013 e fizemos a prisão de 31 elementos com a parceria da Polícia Rodoviária Federal, porque, tendo em vista que são rodovias federais e existe uma exclusividade de trabalho nessas rodovias, quando não existe o convênio Estado e União, no ano de 2014, caiu para seis ocorrências. De 136, em dois anos, caiu para seis. Então, eu acho esse projeto aí de suma importância, dentro de um contexto de oportunidade das vítimas conseguirem um intento melhor e as polícias um trabalho melhor na repressão qualificada, na investigação, uma oportunidade de você estar ouvindo as pessoas envolvidas na questão. Então, eu acho que é importante isso, é uma oportunidade que você dá com esse aviso, o botão de pânico nada mais é do que um aviso às polícias do fato que está ocorrendo nas estradas e é considerado, pelo setor de registro de eventos, como zona rural. Então, e a zona rural ficou muito à mercê dessa criminalidade quando ela não tem um tipo de apoio desse sentido. Parabéns. Obrigado. A presidência, da mesma forma, cumprimenta o autor do projeto, o deputado Salim de Citrocel. Pode parecer uma medida simplória, mas, na verdade, ela tem um ótimo alcance, especialmente para a polícia ostensiva, aquela que se encontra 24 horas nas ruas e nas estradas, patrulhando, como é o caso da Polícia Militar de Minas Gerais, que, com esse botão do pânico, ela teria condições de ser acionada imediatamente. Quero cumprimentar aqui o relator, que, de forma muito acertada também, melhorou e aperfeiçoou a matéria e permitindo que o projeto chegasse com um parecer favorável. Incerra essa discussão, em votação o parecer, os senhores deputados coaprovam, permaneço como segundo. Aprovado. Projeto de Lei nº 3.570, em turno 1, de autoria do deputado Léo Portela, que proíbe o uso de gases inflamáveis para o preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou decorativo no Estado. Indaga o relator, deputado João Leite, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência, tem a palavra. De autoria do deputado Léo Portela, o projeto de lei em PICOS proíbe o uso de gases inflamáveis para preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou decorativo no Estado, e foi distribuído às Comissões de Constituição de Justiça, de Segurança Pública e de Desenvolvimento Econômico. Com relação ao mérito, a proposição é digna de elogios. A realização de eventos festivos, que reúne dezenas e até centenas de pessoas em salões de festa, praças, feiras, clubes e residências, desperta a justificada preocupação com a segurança em tais situações, haja visto que é muito comum a utilização de balões nessas festividades. Inúmeros casos divulgados pela imprensa evidenciam a ocorrência de explosões que provocaram queimaduras severas em algumas pessoas. Assim, é relevante que a lei exija a utilização correta de substâncias químicas para o preenchimento de balões destinados ao uso decorativo ou recreativo, de forma a garantir incolumidade e bem-estar de todos os participantes. Em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do Projeto de Lei nº 3.570, 2016, na forma do substituto nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o meu parecer, seu presidente. Em discussão, o parecer. Incerca a discussão e votação o parecer. Os senhores deputados que aprovam, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 1.238, 2019, em turno 1, de autoria do deputado Bruno Engler, que revoga a Lei nº 22.258, de 27 de julho de 2016, que proíbe o porte de arma branca no Estado e da uso de providências. A presidência voca para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. De autoria do deputado Bruno Engler, o Projeto de Lei em Epígrafe. Revoga a Lei nº 22.258, 2016, que proíbe o porte de arma branca no Estado e da uso de providências. Foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer, seu momento, nos termos do artigo 102, inciso 15, a linha A, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. O Projeto de Lei em Exame pretende revogar a Lei nº 22.258, 2016, que proíbe o porte de arma branca no Estado e da uso de providências. Em sua justificação, o autor argumenta tratar-se de lei inóqua, não havendo necessidade dessa proibição em distintas situações do cotidiano. A Comissão de Constituição e Justiça avaliou que, além da conveniência e oportunidade da medida explicitada pelos seus próprios fundamentos, há competência residual do Estado para analisar sobre matéria em consonância do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, posto que a autoridade competente para a edição da norma também deve revogá-la. Ressaltou também não vislumbrar óbvios e essa iniciativa parlamentar com base no artigo 65 da Constituição do Estado. No tocante aumento da proposição, sob a ótica da segurança, demonstra-se relevante resgatar argumentos utilizados quando a tramitação do projeto de lei que originou a Lei nº 22.258, em 2016, que se pretende revogar. Entre esses, destaca-se a já a previsão do artigo 19 da Lei das Contraversões Penais pena de prisão simples ou multa para quem trouxer consigo arma de casa, trazer para quem trouxer consigo arma fora de casa ou de suas dependências dessas, ser licença da autoridade. E na justificação daquela proposição, a associação de um grande número de registros de crimes praticados com arma branca, facas e canivetes e a rigidez do estatuto de desarmamento, dizendo que o primeiro poderia ser um reflexo do segundo. No atual contexto, salienta-se que o artigo 19 da Lei das Contraversões Penais continua vigendo, ainda que a justificativa da proposição que originou a lei que se pretende revogar tenha destacado a Lei nº 94.37.97, o havia derrogado, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, uma decisão do Tribunal Superior que seja não tem o condão de revogar a norma penal e nem mesmo se considerando que o direito brasileiro não se admite à repristinação tasta de uma norma jurídica. Vale mencionar a Lei Federal nº 94.37.97, foi ela mesma abrogada pela Lei Federal nº 10.826, ou seja, o estatuto de desarmamento. Ademais, o estatuto de desarmamento tem sido objeto de amplos debates, em especial após a edição de dois decretos federais de 2019 e da tramitação do Projeto de Lei nº 37.23 do Congresso Nacional. Por fim, mas não de menor relevância, há de que se atentar que, para dois aspectos, não há dados oficiais a sustentar o argumento de que é grande o registro de crimes cometidos com arma branca, nem hoje, nem quando a tramitação da proposição que originou a lei a ser revogada. Ainda que contenha, ressalva, o artigo 2º para o transporte dos artefatos, que especifica em razão da atividade econômica desempenhada pelo transportador, tem grande potencial para ocasionar transtorno a pessoas que utilizam facas e similares no dia a dia, como instrumento de trabalho. Há exemplos de pequenos empreendedores rurais que comercializam sua produção diretamente para a população. Tais esclarecimentos revelam a razoabilidade e a conveniência e a oportunidade do Projeto de Lei nº 1.238 de 2019. E, por isso, consideramos pertinente sua aprovação. Em fase do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.238 de 2019, em primeiro turno, na forma original. Em discussão, ou parecer. Em certa discussão, em votação, parecer. Os senhores deputados com a prova permanecem, como se encontra, aprovados. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreendo a discussão e a votação de proposições e a apreciação do plenário. Sobre a mesma Projeto de Lei nº 1.80, em turno 1, de autoridade do Deputado Professor Wendel Mesquita, que declara de utilidade pública, o Conselho de Comunidade de Segurança Público, CONCEP, no sede no município de São João, Nepô Muceno. O relator da matéria, o deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto em certa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não. Como vota o deputado Eli Grilo? Sim. Como vota o deputado João Leite? Eu voto sim, Sr. Presidente. Essa presidência também vota sim. Portanto, está aprovado o Projeto de Lei nº 1.80, de 2019. Projeto de Lei nº 1.231, de 2019, em turno 1, de autoridade do deputado Luiz Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Conselho de Comunidade de Segurança Público, com sede no município de São João, Nepô Muceno. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos, para o entendimento. Obrigado. São João, Nepô Muceno, ou melhor, retificando novamente, conceda o município de Uberlândia. Obrigado. O relator da matéria, o deputado João Leite, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto e a emenda. Não há uma dúvida dos inscritos. Incerra a discussão e votação do projeto pelo processo nominal. Salve, emenda. Os deputados, cada um, por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queira votar. Como vota o vice-presidente da comissão? Sim. Como vota o deputado João Leite? Eu voto sim, presidente. A presidência também vota sim. Em votação, a emenda nº 1, pelo processo nominal. Como vota o deputado... Elegrilo. Sim. Como vota o deputado João Leite? Voto sim. A presidência também vota sim. Portanto, está aprovada também a emenda ao projeto de lei nº 1.231, de 2019, que cria o Conselho... Declara de utilidade pública o Conselho Comunitar de Segurança Pública do município de Uberlândia. Requerimentos. 4.766, de 2020, em turno 1, deputado Bruno Engel. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a prova permanência com 5.1, está aprovado. Requerimento 4.771, de 2020, em turno 1, de autoridade da Comissão de Direitos Humanos. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a prova permanência com 5.1, está aprovado. Requerimento 4.792, de 2020, em turno 1, de autoridade da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a prova permanência com 5.1, está aprovado. Requerimento 4.831, de 2020, em turno 1, de autoridade do deputado Coronel Sando. Em votação, requerimentos, senhores deputados, com a prova permanência com 5.1, está aprovado. Passo a presidência ao luz, deputado vice-presidente da Comissão, deputado Alegrilo, para votação de requerimentos de autoria desse deputado. Assumo a presidência e coloco em votação os projetos, os requerimentos 4.821, 4.822, 4.823, 4.825, 4.827, 4.829 e 4.830, 4.830 e turno único. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente da comissão. Obrigado. 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 Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreendo a discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação da comissão. A presidência, sobre a mesa, requerimento do deputado Eli Grilo, o deputado que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais, seja formulado voto de congratulações com o tenente-coronel Fernando Marcos Reis, com o cabo Ítalo, cabo Damasio e cabo John, por se arriscarem com o objetivo de salvar a vida de um jovem que foi agredido e julgado em um despenhadeiro na cidade de Ibiá. É que a necessidade de ciência dessa manifestação, o tenente-coronel Fernando Marcos Reis, na avenida tenente-coronel Hermenegildo Magalhães e ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento, deputado coronel Henrique, seja realizada audiência de convidados para entrega dos seguintes votos e congratulações aos militares do Exército Brasileiro, capitão Priscila Alves dos Santos, tenente Lorena Crepal de Campos, tenente Suelen Almeida Gross e capitão Geisa Carla Martins de Campos e da Polícia Militar de Minas Gerais, tenente-coronel PM Denise Nogueira, major PM Laura Maria Godinho Santos e tenente PM Marília Andréa Vaz, bem como a segunda-tenente Carlota Melo, enfermeira que integrou a Força Expedicionária Brasileira, servindo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, eu faço a leitura de um requerimento que está assinado por vossa excelência, pelo deputado delegado Eli Grilo, nos termos do artigo 103, inciso 3º-A do Regimento Interno, seja encaminhado à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedir de providências para proceder à reestruturação da terceira delegacia de Polícia Civil de Venda Nova em Belo Horizonte, que encontra-se com a estrutura predial precária, mobiliário em péssimo estado de conservação, possui apenas três veículos caracterizados, sendo um deles em péssimo estado de conservação e apenas uma viatura caracterizada que também necessita de reparos. nós queremos argumentar que temos a Venda Nova praticamente uma cidade, com muitos habitantes, o trabalho, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, é um trabalho penoso, é uma região muito acidentada também, com muitos morros, e a Polícia Civil está penando, especialmente, a terceira delegacia em Venda Nova, com a falta de mobiliário e também com a falta de veículos para cumprir o seu trabalho. Portanto, a Comissão de Segurança Pública da Assembleia se manifesta, então, com esse requerimento que eu acabo de apresentar, é claro, em nome dos outros deputados, do delegado Eli Grilo, que imagina, sabe o que é ser titular de uma delegacia em péssimas condições, não é fácil para o servidor da Polícia Civil. É este o requerimento subscrito pelos deputados da Comissão de Segurança Pública. Em votação o requerimento, os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Quero parabenizar o deputado João Leite pela brilhante iniciativa e, obviamente, por estar atento às reivindicações e às situações que estão passando os policiais civis da terceira delegacia em Venda Nova. Tão brilhante iniciativa do deputado João Leite de provocar o governo do Estado para para que sejam atendidas essas reivindicações. Obrigado. Qualquer um liga. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, com editais a serem publicadas oportunamente e, especialmente, para audiência de convidados a ser realizada amanhã, deputado João Leite Alegrilo, amanhã, dia 12 do 3, às 9h30, com a finalidade de prestar homenagem às mulheres que se dedicaram, dedicam à segurança pública de Minas Gerais, bem como a que se propõe a lutar e defender importantes causas igualmente debatidas nessa comissão e a receber, discutir e votar a proposição da comissão, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado.